É isso mesmo, a Polícia Civil, através da DEIC, Delegacia de Investigações Criminais, emitiu esse alerta a todos os funcionários públicos do estado de Goiás e também de outros estados sobre esse novo golpe, que na verdade é uma readequação, uma repaginação de um golpe já antigo. Eu estou aqui com o delegado Paulo Dudovico, que vai explicar um pouquinho pra gente. Delegado, que crime é esse? Como que vocês chegaram até esse novo crime que está acontecendo? Como você bem explicou, Janda, olá telespectadores, um golpe com a nova roupagem atingindo os servidores públicos. No dia 1º de junho deste ano, nós fomos informados por um colega policial civil que não havia recebido o seu subsídio, a sua remuneração na conta que ele havia informado ali para o recebimento. A partir daí, fizemos investigações, identificamos que um cidadão radicado na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, havia, com um documento falso, aberto uma conta digital em nome do próprio servidor e solicitado na portabilidade bancária. A partir daí, o subsídio, a remuneração desse servidor de Goiás foi parar nessa conta falsa e o criminoso conseguiu ali subtrair esse dinheiro e sacar esse dinheiro. Nós identificamos esse estelionatário, esse falsário, esse criminoso, encaminhamos a informação para a cidade, para a delegacia situada na cidade de Cuiabá, no estado de Mato Grosso, com as informações repassadas aqui pelo grupo de repressão, estelionato e outras fraudes da DEC, conseguiu fazer a prisão em flagrante desse cidadão. Antes, é uma repaginação de um crime já antigo, de um golpe que já existia, que seria aquele com os empréstimos consignados. Exatamente. A fraude antes, os criminosos, eles entravam em contato com os servidores públicos que haviam feito empréstimos consignados e ofertavam taxas mais vantajosas para que fosse feita essa portabilidade para outra empresa que oferecia esses créditos. Agora, os criminosos, esse integrante da associação criminosa, acabou com um documento falsificado, abrindo uma conta digital em nome do próprio servidor e solicitando a portabilidade da remuneração. Então, nós emitimos esse alerta justamente para que todos os servidores públicos, não só do estado de Goiás, mas de todos os estados da federação, fiquem atentos com relação à portabilidade bancária. Até sugerimos ali um texto para que seja enviado para o gerente e, caso haja a solicitação dessa portabilidade, que comunique diretamente o solicitante que tenha esse retorno por parte da gerência bancária. E também encaminhamos um link de um serviço do Banco Central chamado Registrato. Nesse link, após um cadastro, a pessoa vai entrar na página do Banco Central, no Registrato, e verificar todas as contas bancárias abertas em nome dele, chave PIX e também todo tipo de empréstimo. Tá certo. Muito obrigada, tá, delegado. Parabéns pelo trabalho aí. E só vai passando o link do Registrato, é registrato.bcb, que é Banco Central do Brasil, .gov.br, barra Registrato. Fica a dica, fica o alerta e é com vocês aí no estúdio.